Galera aí tem que ficar ligado agora que a anteninha de cortar linha agora é obrigatório e aí não pode ser mais dessa daqui não, tem que ser reta e fixa, essa que dobra também não pode, então, galera tem que ficar ligado aí, tô com duas antenas, vou ter que comprar mais uma, porque te dá até reboca essa porra, eles vêm obrigar as fábricas a botar isso de fábrica, ficam fazendo porra de lei, sei lá, decreto, que merda que foi essa porra, ó galera tem que ficar ligado aí, ó, que aqui no Rio de Janeiro é obrigada agora aquela antena fixa, ela pode até arriar, descer, mas não pode deitar pro lado nem pro outro valeu galera, eu vou providenciar mais uma, não digo que eu vou enfiar mais uma antena aqui, já que aquela antena ainda por cima a maioria é de antena de carro mesmo, aquela porra quebra à toa, essa daqui é mais forte, mas não serve, é alguém, algum deputado do lado deve ter, fábrica de anteninha agora, valeu, brincadeira aí pra galera, é galera, agora essa lei nova agora, obriga todo mundo a colocar uma anteninha fixa, que não pode dobrar, igual essa aqui dobra, pode ser retrátil, mas ela não pode dobrar, tem que ser fixa, então hoje eu fui nas lojas e não achei nenhuma, que eu achei que prestasse, essa daqui é as mais seguras que eu acho, porque ela é de alumínio forte, aquela outra é feita com anteninha de carro, com antena de carro, e já tive umas 2 ou 3 quebrado, só de bater numa vegetação, essa aqui tá bem firme, mas não pode fazer isso né, então eu vou resolver esse problema com isso, vou fixar ela e não vou comprar antena nenhuma, vai ficar essa antena aí mesmo, valeu, vou botar o dole-epox aqui, depois eu faço uma filmagem aí de como ficou, ó tá aí, coloquei aqui o dole-epox, e agora, ela não dobra mais, resolvido o problema, agora é só esperar, alguém querer encrencar comigo, dizendo que não pode, aí vamos ver, como é que fica, e aproveitando aqui, outra dica que muita gente tem, em volta e meia tem que ficar trocando de placa, é, eu resolvi o meu problema aqui ó, colocando silicone, entre a placa e o para-lama, aí a placa fica presa no para-lama também, pelo silicone, e aí não fica forçando só os parafusos né, aqui ó, cola de silicone, você compra aquela borracha de silicone, e aplica, bota bastante quantidade, entre o para-lama e a placa, e aí ela não vibra mais, tá presa, tá colada mesmo no para-choque, no para-lama, e aí você não vai precisar mais comprar a placa, todo ano, e essa placa grande aí, com a pequena também quebrava, porque esse material é vagabundo, mas essa grande então quebra com menos de um ano, aí você tem que fazer outro documento, tem que pagar placa, pagar lacre, pagar emissão de documento, então fica a dica aí, cola de silicone, cola borracha de silicone, valeu galera, isso aí, E aí